Música Fala galera ligada na padaria 2000, eu sou o Gustavo Ono e hoje eu vim aqui apresentar o bombom boníssimo pra vocês. Vamos pro passo a passo? Música 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 Bom galera, essa foi a finalização do bombom boníssimo, que é um bombom de casca de chocolate branco com creme de avelã boníssimo da linha da Bela. Então espero que todos tenham gostado e até uma próxima aqui na padaria 2000. Música Música